A greve dos bancários já dura mais de uma semana. Enquanto as reivindicações da categoria não são atendidas, a população é que sai prejudicada. Essa greve eu acho que os funcionários devem correr atrás de seus interesses, deles que faz parte, funcionário público, mas que tivesse que olhar também para a população, em modo geral, em termos de funcionário, ter um fundo de garantia para sacar, não tem jeito. E de qualquer maneira a greve está prodigindo a comunidade. Olha, a greve para mim está demorando, já teria, era para ter uma solução, porque está sendo prejudicada muita pessoa, principalmente aposentado, pessoa para receber fundo de garantia, sabe? E a demora lá dentro, infelizmente, está demais. Questão de meia hora, uma hora, um caixa só atendendo, para resolver questão que é resolvida com um minuto. Ruim demais, não tem como depositar, não tem como tirar só extrato mesmo, entendeu? Aí fica essa paradeza aqui em contágio. Eu estou achando esse atendimento ridículo. Tinha que ter um atendimento mínimo aqui dessa caixa, não tem nada. A gente, às vezes, fica com pendência aí para resolver, contas a pagar, e ninguém está nem ligando, né? Então, uma semana tentando, e você liga lá para o 0800 da caixa, e desinforma que eu posso pegar o cartão para me receber na casa lotérica, eu chego aqui, vou pegar o cartão, eles falam que não está aqui, e fica nesse empurra, empurra.